Olá, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Maru em Japão ou Maru no Japão e seja bem-vinda ao meu canal. Espero que vocês gostem. Então, hoje eu resolvi mostrar um pouquinho do meu apartamento. Aqui no Japão os apartamentos são... não sei se eu falo agora ou se eu falo depois. Vamos então lá mostrar como que é o apartamento. Vamos ver como é que é dentro aqui do Japão. É, dentro do Japão não, né? Com certeza dentro do Japão. Vamos ver como que é dentro os apartamentos aqui no Japão. E vamos lá comigo! Vamos lá então. Gente, olha, aqui lá atrás fica o meu prédio. Bem lá atrás, tá vendo? Isso aqui, ó. Aí, eu vou virar aqui pra vocês. Olha, gente, esse é meu prédio aqui no Japão. Tem vários prédios aqui. Aqui é bem limpinho, tá vendo? Aqui é onde joga os lixos, né? Tem dia pra jogar, que é lixo queimável, é segunda e quinta. E tem outros dias que joga outros lixos, né? Tem, ó, todos são da mesma... Igualzinho o mesmo apartamento. Aqui fica o seu treinamento na frente, né? Ali tem tipo um parquinho. Cada apartamento tem um parquinho e tem um lugar pra jogar o lixo. E não pode jogar, tipo, esse prédio aqui não pode jogar o lixo ali, né? O meu fica lá, do outro lado. E vamos lá. Aqui é a entrada, ó. Aqui tem um canteirinho, né? Aqui mora muito idoso. Aqui tá falando que não é pra... Eu sei, eu leio um pouquinho o japonês, ó. Que não é pra fumar, jogar cigarro aqui, ó. Tem um ali, um pituba de cigarro ali. Não pode ir. Aqui tem uns avisos logo na entrada. Tem dia da limpeza. Todo mundo desce aqui. Que geralmente cai no dia domingo. Aqui são os prédios, né? As portas que vai fazer limpeza lá onde o bar passa. O ônibus, né? Também. Aqui as caixinhas de correio, né? Vamos ver se não tem nada na minha. Tem propaganda. Então vamos lá conhecer meu apartamento. Tem andar e tem a escada também, gente. Aqui. Sétima. Gente. Ó, o espelho. Tá muito sujo, né? Então, aqui o pessoal, tudo no apartamento que limpa também, né? Limpa o elevador. Tudo, né? Na verdade. Gente, aqui é muito calmo. E muito limpo. Aqui o Japão. É um lugar bem silencioso. Pra quem gosta de silêncio, vale muito a pena morar. Eu gosto de silêncio. Ó, vou mostrar um pouquinho aqui fora. Aqui fica a montanha lá atrás, né? Você vê que as casas são todas quase das mesmas cores. Ali o sacionamento, outros prédios. Ó, tá vendo? Aqui mais um andar pra cima é oito. É, oito andares. Ó. Aqui o pessoal coloca aqueles... Tudo pra secar aqueles lençóis. Aqui chama o flutão. Ó, tem um senhorinha lá, conversando, tomando solzinho, que hoje o tempo tá muito bom. Tá frio, mas tá com solzinho, então dá pra esquentar. Aqui, gente, do outro lado. Ó. Eu vou mostrar um pouco pra vocês ali do lado. Lá fica a cidade bem, assim, movimentada, que chama Nagoya. Ali atrás, que eu mostrei pra vocês, é... Bem... Bem montanha mesmo. Bom, vou mostrar aqui pra vocês serem. Um pouquinho. E a senhorinha ali, conversando. Lá, e vamos lá, então, na minha casa. Olha que tempo lindo. Gente, eu posso tirar a máscara. Eu subi com a máscara, porque... Não pode, né? E aqui é minha casa, gente. Meu apartamento. Meu filho tá aqui. Então, gente, ó. Primeiramente, o sapato fica tudo na porta. Eu tenho uma cômoda pra colocar o sapato, mas não cabe todos. Então, eu deixo um pouquinho. Vou sentir a luz aqui. Né? Aí, a gente tira a sapata aqui na porta. Aqui na casa, todas as casas do Japão, não entra de... De sapato, gente. Aí, aqui, ó. Lá no apartamento. Aqui já é a entrada. Aqui. Eu vou calçar. Ai, que lindo. Aqui fica o quarto do meu filho. Bem minúsculo. Ó, tá dormindo. Mas olha o quarto. Não vou acender a luz. Tá um pouco bagunçado. Aí, gente, logo na entrada... Deixa eu ver outra luz. Opa. Tem aqui... Eu coloquei isso aqui, porque é pra não ficar muito assim aparecendo, né? Como não tem porta, então, logo na entrada, já tem o lavatório. Eu acho que é lavatório assim que se fala. Ó, pra aqui escovar os dentes e tudo. Eu tenho essas duas máquinas, mas essa daqui... Pifou, quebrou. Então, eu tive que comprar esta, né? Só que aqui no Japão é muito difícil descartar lixo. E é muito caro. E eu tô esperando pra me chamar um senhor brasileiro, que ele leva tudo, né? Você paga um preço e ele leva tudo. Então, eu tenho várias coisas aqui pra jogar fora ainda. Aí, aqui... Logo disso na entrada, gente. Ó, bem bonitinho. Aqui fica a banheira. Tomar banho. Ó, todas as casas do Japão tem banheira, né? Talvez aí nas casas do Brasil seja uma coisa de luxo, mas aqui no Japão, não. Já vem... Todas as casas tem a banheira, né? É normal aqui. Ó, é digital também. Digital. Aqui. É bem bonitinho, né? Ó, bonitinho. Aqui fica as minhas coisinhas. E é isso, gente. Então, aqui fica o banheiro tudo, né? Banheiro não, né? Onde aí lava a roupa, escova os dentes, né? Aí, ó, não tem. Isso é logo na entrada, gente. Não esquece. Aí tem um corredor pequeno. Aí, é logo aqui tem uma dispensa bem pequenininha. Aqui eu não guardo comida. Aqui eu guardo os trecos que eu tenho que jogar fora também. Tá tudo bagunçado. Tá vendo? Aí, do outro lado, tem uma porta que é de corrimão. Acho que é corrimão que fala, não sei. Ela corre, tranca só por dentro. E é o banheiro. O banheiro simples também, tá vendo? Ó. Mas bem bonitinho. Bem simples. Aqui, esse aqui vermelho, são pra senhoras que moram em apartamento. Aqui no Japão tem muitas senhorinhas. Se acaso passar mal, elas apertam aquilo ali e toca uma sirene. Aí vem o bombeiro, vem todos. Logo na entrada também tem aqui, esse. se passar mal alguma coisa, é só tocar, né? Aqui são pra senhorinha segurar, né? Pra elas saírem com a salva do sapato. Aqui, logo, é o meu quarto. Gente, o meu quarto é um pouquinho maior, né? É... do que o do meu filho. E eu coloquei carpete, porque aqui no Japão é tatame. Não sei se vocês conhecem, mas é de tatame. Então, eu não gosto de tatame, né? Aí, esse é meu quarto. É... A maioria aqui do Japão, eles não... dormem mesmo no chão. Não usa cama, não, tá, gente? E eu coloquei... Eu comprei uma cama, porque eu não aguento dormir no chão, porque minhas costas doem muito. É... Tinha um guarda-roupa aqui, mas eu desmanchei e coloquei esse cabideiro aqui. Tem uma plantinha aqui, né? As portas todas abrem também. Vai direto no outro cômodo. Aí, tem alguma coisa aqui. Tá tatame. Caiu ali. E... Aqui é minha cama, né? Ó. Aqui eu coloquei umas luzinhas só pra dar um enfeitinho, né? Nossa, gente, esse chocolate aqui, é uma delícia. É de... Ao mundo. Eu até esqueci como que fala em... Amêndoas, é. Em português. É amêndoas, né? Então, aqui eu durmo sozinha. Sozinha, porque, né? E aqui tem uma varandinha do lado. Do lado não. No fundo, né? Que eu fiz. Vamos lá, então. Ver como é que é. Ah. Então, gente, todos os quartos do Japão também tem... tipo guarda-roupa embutido, né? Aqui eu coloquei minhas roupas. Tá vendo? Tá um pouco bagunçado aqui, ó. Mas... Tem um sapato aqui embaixo. Não cabe tudo. E... E eu coloquei minhas roupas aqui, né? Maquiagem, coisinha de maquiagem. Ali também tem mala, que ainda, quando eu vim do Brasil, né? Tem umas coisinhas lá. Então, gente, esse é meu quarto. Queria mostrar o quarto do meu filho, mas não dá. Não tem muita coisa, nada. Aí, saindo daquele corredor, né? Tem a cozinha. Tá vendo? A cozinha toda é embutida, né? Aqui do Japão. E fora isso, eu comprei mais um armarinho, porque eu não sei de onde que a gente arruma tanta coisa. Não sei, gente. Aqui é uma geladeira simples mesmo. Olha, tá até aberta. É... Eu preciso comprar uma geladeira, porque essa geladeira tem mais... Eu acho que deve ter uns 20 anos. porque era do meu ex-marido quando ele morava aqui ainda, né? Muito tempo atrás. Aí, aqui é a cozinha. E junto com a cozinha, eu fiz tipo uma salinha, né? Junto, tudo embutido, porque não tem mais espaço. Acabou os espaços. Uma mesa pra gente comer, né? Tem uma campainha aqui, mesmo que é pequenininho. Aqui é uma cafeteira. Isso aqui veio do Brasil, gente. mostrar pra vocês. E eu amo esse negócio aqui. Ela é da minha tia. Vó Santinha, na verdade. Aí tem um liquidificador, umas coisinhas ali. Aqui os pratos. Aqui também. Guardar coisas. Tem muitas coisas. Muito bagunçada, gente. Não repara, não. Porque a bagunça é grande. E o trabalho nunca acaba. Né? Aí, o fogão, olha pra vocês verem. Aqui no Japão, não existe. Pode até existir, mas a ideia é ser industrial. Fogão, igual o do Brasil. Algumas pessoas compram fogão do Brasil, né? Mas não tem, gente. Então, você tem que comprar tudo separado. E as bocas, é duas bocas só. Porque o arroz, a gente faz na panela de arroz. Própria pra arroz. Igual essa daqui. Essa aqui é uma panela de arroz. Tem que ter arroz aqui dentro. Aí. Ó, tem que ter arroz aqui, né? E como a gente não coloca óleo no arroz, nem sal, nem nada. É só água aqui no Japão. Então, a gente faz o arroz aqui na panela de arroz. E faz alguma mistura ali, né? Aí tem pra assar alguma coisa. É um micro-ondas com forno, né? Não tem igual aquele do Brasil. Então, é assim que a gente vai vivendo. Aí, aqui um sofazinho. Não tenho TV, porque a minha TV quebrou, né? E eu não comprei outra, gente. Tem umas coisinhas, umas plantinhas, né? Aqui era meu coelhinho. Ele faleceu. Gente, essa plantinha é muito linda. Ela tá... Eu tenho que colocar ela no alto. Porque ela vai crescendo e não tem mais espaço pra ela ir. E eu coloquei ela aqui, ó. Aí tem umas coisinhas. E aqui a varanda. Gente, hoje eu lavei roupa. Como sol, tem que aproveitar o sol, né? Aí, vamos passar a hora das roupas. Aqui eu fiz um cantinho, gente. Olha. Eu coloquei... Esse aqui pra tampar do sol, né? Na chuva. Coloquei uma cadeirinha também. Aí umas plantinhas. Esse aqui vaza aqui. Eu vou mudar ainda a outra planta lá, né? E... Pra você relaxar, ficar aqui, tomar um cafezinho. Eu gosto muito de ficar aqui. Bem... Relaxa bastante. Agora que tá um pouco frio, que não dá muito pra ficar, né? Aí aqui, ó. Tem um pé aqui de coentro. Que eu amo coentro. Todo mundo anda com coentro aqui em casa. Eu e meu filho, né? E aqui a gente coloca os futão. Futão são os cobertores que falam. Eu não sei. Pra pegar um sol, sabe? Porque não dá pra ela ficar lavando eles. E aqui... É a varanda aqui, a... Lá no fundo é a Nagoya, a cidade de Nagoya. Ali é outro prédio, estacionamento. Tem bastante espaço pra criança brincar. Né, gente? E é isso, gente. Isso... Esse foi o meu apartamento, né? Esse apartamento aqui no Japão é muito minúsculo. É pequenininho mesmo. Tem um... Não dá nem pra você passar duas pessoas assim, sabe? Esse aqui ainda tem o meu quarto, né? Aqui. Tem o quarto do meu filho, então fica separadinho, né? Dá pra gente viver tranquilo assim. Mas é bem pequenininho. Eu que gosto de quintal, assim, pra... Pra ter minhas plantinhas, plantar alguma coisinha. Não dá. Porque eu não tenho condições de comprar uma casa, né? Ainda. Se Deus quiser, um dia eu comprarei. E esse é o meu apartamento, né? Ó. Bem pequenininho. A cozinha até que é grandinha. Ali a pia, né? Dá pra fazer as coisas tranquilo. Aqui. Se vocês viram que o apartamento aqui no Japão é bem... Minúsculo, na verdade, né? Esse meu aqui ainda é grande comparado os outros que tem por aí, né? Porque eu já morei em apartamento que era... Tipo assim, né? Não tinha... Esse aqui dá pra fazer uma sala, né? Ainda, né? Tipo um... Eu morei em um que passava só uma pessoa assim, ó. Na cozinha, assim. Era muito pequeno. E... Lá... Dormia... Só tinha duas peças. Era uma, na verdade, né? Era tudo embutido, assim. E a gente dormia no chão. Dormia eu, meu ex-marido e meu filho, né? Era bem difícil naquela época, né, gente? E ainda tem muitos apartamentos assim. Tem muitas famílias que moram assim ainda, gente. Eu consegui esse apartamento aqui, né? E um dia eu vou falar como é que eu consegui. Por onde, né? E... Mas não é meu ainda. Ainda não, né? Não é meu, na verdade. É... Alugado, né, gente? Um dia eu vou... Ter condições de comprar uma casa. Quem sabe? Em nome de Jesus. Então é isso, gente. Espero ter gostado. Se vocês querem que eu faça mais vídeos assim, mostrando aqui as coisas do Japão, como funciona, deixe seu comentário aí. Não esquece de dar um like, por favor, pra ajudar o nosso canal a crescer mais. Gente, antes disso eu vou te mostrar pra vocês esse chocolate. É muito bom. Olha, eles são bolinhas assim e tem amêndoas dentro, né? É... Um dia eu vou fazer um vídeo mostrando aqui os doces do Japão, como é que é. Tá? Cada doce, gente, vocês nem imaginam que doce que tem aqui no Japão. Tem doce até de feijão. Feijão e arroz. A gente come arroz e feijão no Brasil salgado, né? Aqui é doce, gente. E um dia eu vou fazer esse vídeo. Logo, espero que logo. Então, muito obrigada e até a próxima. E fica com Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Bye, bye.